As novas tecnologias estão transformando o mercado de trabalho e este foi um dos temas explorados pela Olimpíada do Conhecimento. Há uma mudança de rotas tecnológicas que vão estabelecer lógicas de alteração nisso, como também as tecnologias de informação e comunicação, de automação, enfim, um leque de novas possibilidades que vai redefinir as formas de ocupação humana e redefinir o mundo do trabalho. Muitos acabam pensando que os empregos vão se acabando com a tecnologia, mas não, eu vejo que cada vez está se abrindo mais portas, o que é preciso mesmo as pessoas se aperfeiçoarem, buscarem conhecimento e é o que eu estou fazendo. As chamadas profissões do futuro estão ganhando cada vez mais abertos. A tecnologia está envolvida em tudo e hoje, por exemplo, o jogo é uma das atividades que mais cresce no mundo inteiro, independente dele ser recreativo ou educacional. Atualmente a gente utiliza o processo de jogos para incentivar o aprendizado também, faz os educandos se interessarem mais por aquela área que eles estão estudando.